Atitude Popular, sua rádio com atitude. Simpol, Ceará em ação. Atitude Popular. Movimentos Sociais do Ceará. Democracia no ar. Com retransmissão pela rádio classista da FETRACE, Canudos FM 104,5 e Liberdade AM 1310 de Boa Viagem, Camponês FM 95,7 de Crateus e FM 25 de Maio a 95,3 de Madalena, formamos agora a Rede Cearense de Comunicação Popular para a transmissão das lutas e ideias dos movimentos sociais do Ceará. O Democracia no ar. É um programa idealizado pelo movimento Democracia Participativa e estamos também ao vivo na fanpage Democracia Participativa CE no Facebook. Agradecemos também a página do Daniel Pio Bezerra, o blog da Dilma, que está compartilhando o programa. E você que já fez o mesmo ou está fazendo aí na sua página pessoal no Facebook. A todos, a todas, muito obrigado. Esse programa tem produção e conteúdo de Esdras Gomes. Hoje também comentarista. Apresentação de Marina Valente. Locução técnica intervenções comigo, Jonathan Neto. Nos comentários, mais um para formar a bancada de hoje, Souza Júnior. Temos o apoio cultural da AFBNB, Sintaf, Mova-se, Simfarse, o Show Advogados Associados e Sindicato dos Bancários. Sextou, Marina! Sextou! O dia abençoado para todo mundo que é da classe trabalhadora. A gente vai começando a entrar em ritmo de final de semana, onde a gente dá aquela respirada, está junto com a família, estar podendo ter um tempo de ler um livro, ver um filme, curtir um churrasquinho, fazer alguma coisa, no que dá, com dinheiro nos dias atuais, para sobreviver, para ir tocando com um pouco mais de alegria a vida. Porque a gente merece também, não é? Por que não? Muito obrigada a todos vocês que estão acompanhando aí, através das nossas rádios parceiras, elas que têm esse importante trabalho, levar cada vez mais longe a voz dos movimentos sociais. Obrigada a você que está na nossa página, Democracia Participativa CE, no Facebook, curtindo, compartilhando, importantíssimo compartilhar e comentando. Vocês, assim, são fundamentais e trazem muita alegria para nós, inclusive para você, José Edson Almeida, que já está dando um oi, gente, bom dia. E o Rondinelli Carvalho também dando aqui o seu bom dia, bom dia para todos vocês. Muito obrigado por estarem nos acompanhando desde esse primeiro momento do programa de hoje, que recebe, na verdade, não entrevistado, mas dos dois comentaristas na nossa equipe aqui, o nosso diretor-geral, Souza Júnior, que já está aqui na bancada. Seja bem-vindo, Souza Júnior. Obrigado, Marina, bom dia a todos. Bom dia, Jonathan Neto, o Wesley, que está ali no computador, mas já vem também aqui compor a bancada e é o nosso produtor do programa. Bom dia, principalmente, aos nossos ouvintes e àqueles que estão acompanhando o programa, a partir de agora, através da nossa página. E uma saudação também aos ouvintes das emissoras parceiras, que estão também transmitindo, neste momento, o nosso programa Democracia no Arco. É, e o nosso outro comentarista, é o nosso produtor, é José Gomes, mas ele está ali fazendo compartilhamento do programa para todo mundo que nos acompanha, dando o alô, chegamos para geral. Então, a gente vai esperar ele chegar, para a gente seguir com o assunto de hoje, que eu acho que é um assunto interessantíssimo, porque a gente vai falar sobre a questão da guerrilha do Araguaia. A gente vai falar sobre a guerrilha do Araguaia, sobre a entrevista que o Pedro Bial realizou, sobre a carta aberta que a Manuela escreveu, e tentar falar um pouquinho sobre a guerrilha. Aliás, é uma bancada comunista hoje, né? Porque Souza, Marina e Eja são comunistas. E aí a gente vai tentar despertar um pouco vocês e todos aqueles que vierem a nos ouvir, Brasil afora e o mundão também, sobre a importância da guerrilha, porque para nós isso é nosso dia a dia, né, Souza? A gente sempre fala da guerrilha. É importante também destacar, para quem não sabe, a Manuela está aqui em Fortaleza, e vai ter uma agenda desde cedo da manhã. E ao meio-dia, no comitê de imprensa da Assembleia Legislativa, ela considerar uma entrevista coletiva e nós estaremos lá. Oh, beleza! E vai ter também um debate aberto, às 17 horas, também lá. Então é isso aí, a equipe aqui do programa, a equipe do Movimento Democracia Participativa, já atuando nessa sexta-feira, de todas as formas, inclusive para acompanhar a agenda aí da Manu, aqui no Ceará. A Maria do Socorro está dando um bom dia lá de Garanhoso, Pernambuco, Pernambuco na área. Beijo grande. A Creuza só está dizendo, democracia versus liberdade são valores sociais do Brasil. Bom dia, bom dia, Creuza. Inclusive, gente, a gente também trouxe esse debate aqui para o programa de hoje, porque a gente estreou o canal da TV Atitude Popular, no YouTube, em um dos vídeos que fala sobre a questão da ditadura, nos entrevistas da professora Helena, para avaliar os odiadores que não conseguem nem ver o vídeo para comentar, porque você percebe que o comentário não tem nada a ver a menor sintonia com o que o vídeo está dizendo, já foram lá, vim a bancada defender a ditadura militar, né, Souza? Então, já que não foi suficiente para eles uma dose, a gente dá duas, para eles entenderem o que foi a ditadura militar nesse país. Vamos seguir. A nossa página, de vez em quando, também, os golpistas, os defensores da ditadura, os bolsonazes, estão se manifestando. Tudo bem, é democracia. Agora, a gente tem o troco, né, porque o troco é a verdade. É verdade. Vamos lá? Vamos para o nosso giro? Vamos girar. Democracia no ar. Atitude Popular. Giro de notícias. Giro de notícias. Acontece nesta sexta-feira e amanhã, o 24º Congresso Nacional dos Funcionários do BNB. O evento vai ser realizado em Fortaleza, no Praiano Hotel. São esperados cerca de 100 delegados da ativa e aposentados de todos os sindicatos com o BNB na base, que debaterão temas de interesse do funcionalismo e constituirão a pauta específica dos trabalhadores para a campanha nacional 2018. Atitude Popular. Giro de notícias. A taxa de subutilização da força de trabalho bateu recorde histórico no primeiro trimestre de 2018, chegando a 24,7% da força de trabalho no Brasil, sendo a mais alta taxa da série iniciada em 2012. Os dados de subutilização da força de trabalho foram divulgados no dia 17 de maio pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. O IBGE afirma que aumentou em 194,9% o número de pessoas que desistiram de procurar emprego no primeiro trimestre de 2018, em comparação com o mesmo período de 2014. O número é de 4,6 milhões de trabalhadores, sendo 2,8 milhões na região Nordeste. Somado o número de desempregados e a procura de emprego, desempregados por desalento e trabalhadores em condições de trabalho parcial. São de 27,7 milhões de pessoas com força de trabalho subutilizada. Atitude Popular. Giro de notícias. No próximo domingo, dia 20, o MST participará da Feira de Propostas e Convergência. O evento está sendo organizado pelo Instituto Poliglota e tem como objetivo apresentar ao público os saberes e experiências vivenciadas por organizações sociais ativistas. A feira acontecerá no Estacionamento Cultural, localizado na Rua Fiscal Vieira, 3.657, São João do Tauape, Fortaleza, Ceará. O MST participará da feira com produtos vindos do assentamento e acampamentos de reforma agrária, como castanha, feijão, farinha, fécula, arroz orgânico, café, ata, queijo, mel, galinha caipira, cachaça orgânica, entre outros. Vamos lá, Zona Neto, o negócio está bom. Também teremos livros e artesanatos. O evento completa, contempa grupos e movimentos sociais que trarão para a feira seus materiais, produtos e livros à venda. A feira tem um caráter artístico e cultural, acompanhado da roda de conversa, filme, samba e muito mais. Opa! Democracia do Ar Vamos para cá, produtor. Chegue junto. No dia 15 de maio, o programa Conversa com Bial, o jornalista disse que o governo e o PCdoB deveriam abrir uns documentos sobre o que aconteceu na Araguaia. A candidata presidente da República, Manuela W., afirmou que o PCdoB é um dos partidos que mais exige esclarecimento sobre episódios no Araguaia e de que atuou fortemente na Comissão da Verdade pela abertura dos arquivos. Na manhã de hoje, estamos com a manhã de hoje, a manhã de hoje, estamos com o nosso produtor, a Edna Gomes, nosso diretor-geral Souza Júnior, para falar sobre isso, sobre o que foi o Araguaia, sobre essa entrevista que aconteceu lá, na entrevista com o Bial, e também sobre a resposta da Manu e do PCdoB, sobre a colocação do Bial de que os arquivos deveriam ser abertos. Vamos que vamos. Primeiro, gente, vamos situar aí, porque realmente a questão da guerrilha do Araguaia é uma coisa que nós, comunistas, temos como uma referência muito forte. Sempre falamos, sempre foi vivência nossa, a nossa juventude cresce com um grito de guerra, aqui está presente a juventude do Araguaia. Mas ainda existe, por parte da grande mídia, um silenciamento sobre o que aconteceu ali, né? E parece que tem áreas de novidade, ele coloca como se nunca tivéssemos falado sobre isso. O Bial colocou na entrevista como se a gente nunca tivesse falado sobre isso, ou como se o Brasil não falasse sobre isso. A Globo não fala sobre isso. Como se tivesse cometido um erro. Ou uma vergonha, ou uma coisa, e o PCdoB não quisesse. Mas, por conta disso, muita gente pode não saber o que foi a guerrilha do Araguaia. Então, em linhas gerais, eu queria que vocês explicassem para os nossos ouvintes o que foi a guerrilha do Araguaia. Eu começo ou o Wesley? O Souza começa. Tá bom. Olha, em primeiro lugar, sobre essa questão de esquecer, é bom lembrar que as Forças Armadas tiveram papel central nessa questão da guerrilha do Araguaia, né? Foram três mobilização de tropas que, segundo o comandante na época, Hugo Abreu, um dos comandantes, disse que foi a maior mobilização de tropas que o Brasil já teve. Foram três campanhas entre os anos de 72 e 1974. A primeira e a segunda campanha foram derrotadas. Passaram-se longos meses para se articular a terceira campanha, que somente se tornou vitoriosa, porque houve uma operação conjunta das Forças Armadas e que contou com a ajuda, inclusive, de tropas, de especialistas em anti-guerrilha de Portugal. Uma coisa importante que todos precisam saber é que até hoje, apesar de ter sido a maior mobilização de tropas do Exército para combater inicialmente o que se conhece cerca de 69 guerrilheiros, que tinham apoio da população local, até hoje, as Forças Armadas não reconhecem oficialmente a existência da guerrilha do Araguaia. Essa é a primeira questão. E todos, e eles buscam eliminar qualquer referência oficial sobre a guerrilha, sobre o que de fato aconteceu. Assim como eles, hoje se sabe que inclusive a mando do próprio presidente de plantão da ditadura militar, foram liquidados. Inclusive, nessa terceira operação, através de helicópteros, eles, que sobrevoavam a área da guerrilha, eles pediam que os guerrilheiros se entregassem, que seriam amnistiados, e o que fizeram, alguns caíram nessa cantilena, e o que fizeram foi, ao se entregarem, foram imediatamente torturados e depois eliminados. Muitos, inclusive, foram enterrados, cabeça de cepada, mãos de cepadas, para não poder identificar quem era. Então, o resultado é que existem ainda vários membros da guerrilha, que são dados como desaparecidos, porque nem o corpo foi encontrado. Alguns foram, com as expedições que foram feitas em 2004, 2014, na Araguaia, patrocinadas pela Comissão da Verdade, e conseguiram identificar, localizar, orçadas e tudo mais. Mas, tem outros que não se conseguem, quem sabe, jogaram no mar, ou não sei o que fizeram com os corpos. O fato é que, quem realmente, não apenas não quer esquecer, quer esquecer a guerrilha, quer, inclusive, tirar da memória e da história. São as Forças Armadas. Isso é que o Bial devia dizer, e também a própria Globo, porque a própria Globo nunca fez, que seja do meu conhecimento, nenhuma reportagem sobre esse evento que aconteceu durante dois anos e que faz parte da história da luta do povo brasileiro contra a ditadura. Ela apoiou, né, Sousa Aguilar? O golpe que ela apoiou, aliás, está apoiando o outro e vamos... Bom, eu estou aqui com uma agenda que foi feita para a FETRASSE esse ano, Sousa, e eu estava vendo aqui o verso dela, eu botei para ilustrar, né, para o que a gente está falando, mas é que eu acho muito interessante, porque é um livro que foi reunido, que se chama Primeiras Cantigas do Araguaia, com poemas anônimos atribuídos aos guerrilheiros, e eles foram impressos pelo Centro Mineiro de Cultura Popular em 1980 e assinado pelos familiares dos mortos e desaparecidos na Araguaia, né, e foi creditado ao Comitê Brasileiro pela Anistia. E aí tem um trechinho aqui de um desses poemas, que possivelmente foi escrito por um dos guerrilheiros da Araguaia, que eu queria ler para vocês aqui, que diz o seguinte, Aos nativos, quiser a ser cantador, de verso ardente e ligeiro, para cantar lutador, flor do povo brasileiro, tua luta e tua dor, não vão deste mundo inteiro, quiser a ser violeiro, violeiro do sertão, para dizer ao povo inteiro, da terra seca e da praia, o teu valor, meu irmão, e dizer que tens nas mãos, o sol que afina já a raia, madeireiro ou seringueiro, lavador ou castanheiro, guerrilheiro do Araguaia. Eu fiz essa leitura, o Esdras, porque me remete a um pouco do que é esse documentário sobre o qual o Bial foi fazer essa entrevista, né? Ele foi entrevistar as pessoas da comunidade que foram colocadas para sentarem para o exército, meio que a força, né? Vem a carro, você vai ter que entrar, para fazer o serviço sujo do exército, porque eles tinham conhecimento da mata. E as pessoas, às vezes, pensam apenas nos militantes do PCdoB, que viveram aquilo ali, mas a gente sabe de relatos de moradores, da comunidade, que foram obrigados, inclusive, a entregar aos guerreiros, do qual eles tinham uma vivência, eles tinham uma coisa de ajudar a comunidade, então tinha um laço de amizade sendo fortalecido, que traumatizou toda aquela região, né? Inclusive, uma das perguntas que o Bial faz é, para ele, como é que ficou o local? Mudou tudo, mudou até a paisagem. Tudo ali virou outra coisa, depois do que aconteceu, né? Mas tem uma coisa, Marina, só para não perder o fio da meada, que todos precisam saber, que a gente não consegue apagar a memória, por mais que eles modifiquem, tanto é que a maioria dos filhos da população local que nasceram a partir da guerrilha, tem o nome dos guerrilheiros. É, tem... Há uma reportagem sobre isso, entrevistas. Eu ia chegar nisso, Souza. É tão forte... Estão queimando a largada. É tão forte, é tão forte essa vivência e essa experiência entre eles, que as pessoas, naquela época, criavam imagens míticas dos guerrilheiros. Então, eles achavam que, por exemplo, os guerrilheiros não iriam morrer, eles iam virar seres na natureza, seres da mata. Criou-se lendas, né? Porque eles eram pessoas que eles consideravam muito boas, muito aguerridas, muito iluminadas. Então, viraram... Era um exemplo. Então, esses moradores da região diziam, dos principais, do Oswaldão, da Dina, daqueles que eles achavam mais... Que tinham uma personalidade mais forte, de que iam virar onça, de que iam virar borboleta, que iam virar... Tinha todas essas lendas de que eles virariam seres da mata. Então, eu queria que você também falasse disso. De qual era o plano do PCdoB ao mandar aqueles militantes para lá. Eles eram conhecidos como o povo da mata, inclusive. Isso. E como é que foi essa experiência lá dentro do Araguaia? Como é que foi essa vivência? Antes dos militares chegarem e, enfim, fazerem uma verdadeira chacina. Mas, antes disso, lembrando aqui que o Uraliano Mota está dizendo, democracia participativa hoje está com toda a força. Esdra Gomes no ar, apresentando e conduzido por Nina Lavalente. E Souza Júnior, eu estou na escuta. Valeu, Uraliano. Uraliano também, que é um escritor pernambucano, que escreveu agora a mais longa duração da juventude e que faz uma série de livros também que refletem sobre o período da ditadura militar. Vamos lá, Esdra? Esse período específico da história do Brasil, acho que a gente tem que... A história do Brasil é muito mal contada. A história de maneira geral é muito mal contada no Brasil de toda forma. Tanto a elite quanto o povo apagam sua memória por diversos motivos e você tem uma geração de desmemoriados. O PCdoB, dentro das suas forças, busca manter viva a sociedade da Araguaia. Quais são os fatores que influenciaram a Araguaia? Primeiro, nós tínhamos uma divisão no socialismo entre um bloco liderado pela China e outra pela União Soviética. O PCdoB tinha rachado com a União Soviética, após o 20º Congresso do PCU, em 1962. Com a questão da dissidência que gerou o PCdoB, que era um partido só, que era o Partido Comunista do Brasil, o PCB. E o Congresso do PCU, em 1958, após a morte de Stalin, em que a denúncia aos crimes de Stalin gerou a cisão em vários partidos comuns do planeta inteiro e influenciou aqui no Brasil. E nós tivemos o caso da fundação do PCdoB. O PCdoB se alinha com a China, que a China racha com a União Soviética. Então, você tem dois blocos do socialismo e você tinha a linha de mal de setor pela revolução pelo campo. De qualquer maneira, mesmo que o PCdoB sempre trilhou um caminho próprio, essa questão influenciada pela conjuntura mundial da revolução vindo pelo campo, influenciou vários setores do mundo. As Farc, Brasil, o Sandero Luminoso e vários agrupamentos. As Farc na Colômbia. As Farc na Colômbia, Sandero no Peru. Direto ou indiretamente, você teve uma revolução, aí você tem a questão da guerrilha com a questão da Revolução Cubana. Com a Revolução Cubana. 59. 59. Então, você tem essa série de fatores desse clima no ar. Aconteceu outro fato, que são lideranças dos estudantes de massa e que, de qualquer maneira, foram, que a gente chama, caíram nas cidades. Caíram nos arquivos da ditadura, colocaram nos cartazes procurados. Então, essas lideranças, elas tinham que sumir. Todos muitos jovens, todos estudantes. Não, independente. Você tinha o Ângelo Arroyo, você tinha o Operário, você tinha... A gente fala muito dos jovens, por conta que é muito triste um jovem... Mas é a grande maioria da guerrilha vai se constituir. Tem jovens e pessoas mais idosas. Você tem essa agenda que a gente criou, tem o Ângelo Arroyo, que é um dos comandantes da guerrilha. A Elza Monerar, que é uma grande liderança do PCdoB, tinha 60 anos, ou 50, quando foi para a guerrilha. Você tinha o João Amazonas. Maurício Rabote, que era o comandante. Você tinha o João Amazonas, que já era uma liderança grande. O João Amazonas, ele já tinha sido deputado federal e foi para a guerrilha. Então, os jovens são lembrados porque essa parte da juventude se atleta, mas a guerrilha, ela se constituiu de várias faixas etárias. De várias faixas etárias. Aí, esses jovens, com esse idealismo, com essa juventude, com essa força, têm que sobreviver numa área camponesa. Viver no campo não é fácil. A região do Amazonas, ainda hoje, pela questão dos poceiros, do conflito de terras, não a região dos garimpeiros, seringueiros, não a região de convívio fácil. Você tinha o Oswaldão, que foi um grande soldado, era soldado, e tiveram que viver e meio que se filtrar. E nessa questão, começa-se a guerrilha. Só para alertar outra coisa, não foi só no Araguai. Você tinha militantes do Pessoa do Bem em todo o Brasil. Aqui no Ceará, você teve a questão de Crateus, que é muito mal explorada. Eu acho que a gente pode fazer um democracia no ar sobre essa questão de Crateus. você teve o Patinhas, que foi enviado para Rondônia. Então, você teve outros cantos do Brasil em que poderiam ter tido. A guerrilha do Araguaia foi o maior conflito nessa região da ditadura, mas você também teve o Lamarca, teve o Marighella. O Marighella continuou no Urbano, mas a marca já foi para o campo. Aí, tranquilo. Aí, eu tenho desculpa para falar, mas a gente vai falar um pouco mais à frente. Eu queria introduzir uma outra abordagem sobre essa questão da guerrilha do Araguaia e da própria luta armada, de um modo geral, durante a ditadura militar. Por que é que se procura, vamos dizer, desprezar ou desconstituir a importância dessa resistência armada durante a ditadura? Inclusive, colocando que foi erro da esquerda, etc. Eu acho que são duas questões que precisamos refletir. Primeiro, a resistência armada de um povo, ela se dá não simplesmente porque o povo gosta de pegar armas, os militantes e ir para a luta. Ela se dá no contexto histórico, seja aqui no Brasil, em todo o mundo, como a única forma que resta para combater uma opressão. Na época da ditadura, você não podia nem conversar com as pessoas e falar mal do regime. Eu peguei o restinho e eu me lembro que a gente, para conversar sobre a ditadura militar, a gente ia pombar, tinha que ter o cuidado de não ser mais de duas pessoas, no máximo três, fingir que estávamos somente bebendo, jogando conversa fora, e com o olho e o ouvido atento para os vizinhos, porque se tivesse alguém olhando para a gente, a gente achava que era um agente, um agente do SNI, e isso não era, vamos dizer assim, um paranoia não. Como o Enfio colocou, inclusive, um personagem chamado Baldo, que onde ele andava, ele achava que estava sendo perseguido. Tem até uma chave que eu nunca esqueço, que o Baldo deu a hora que, em vez de se levantar da cama para o lado certo, ele se levanta para o lado da parede. Aí ele diz assim, socorro, eu fui emparedado vivo. Quer dizer, a paranoia era grande, e isso no resto da ditadura militar. Por quê? A ditadura, além de ser surada... Só um ouvinte aqui contribuindo, como você está falando, ele está dizendo, até em casa a recomendação era falar baixinho. Pois é, é verdade, quem viveu aqueles tempos sabe disso. Porque além da censura geral, censura até nas artes, livros, filmes, televisão, tudo era censurado, entende? Você tinha que, para fazer uma música que fizesse qualquer crítica social, você tinha que fazer, criar uma forma que driblasse a censura. de uma forma inteligente, porque os caras eram grosseiros. Os caras tinham só essa missão. Antes de lançar o filme, eles assistiam o filme para ver se ali tinha alguma coisa, até um seio era censurado, tudo. Geralmente, eles achavam mais coisas do que ninguém mais achava, só eles, né? Pois é. Então, numa situação dessa, em que você, para se opor, não existia nenhum mecanismo, nenhuma liberdade, nem de pensamento, o Milo até ironizava e dizia assim, livre de pensar é só pensar. Porque, mais do que é isso, se você manifestasse o pensamento, você era preso, torturado, desaparecido, executavam, né? Até crianças. A música do Chico Bá. Tem casos de crianças que foram torturadas, não só psicologicamente, mas fisicamente, sem falar que muitas crianças eram levadas à frente dos seus pais, militantes presos, entende? E ali, usavam a criança para obter informação, para que os pais, quer dizer, imagina a tortura, você ver seu filho, preso, entende? Você fala, e crianças que nasceram na prisão, sob tortura, etc. Então, a primeira coisa, a primeira reflexão é essa, que a luta, a resistência armada, ela se torna, historicamente, uma necessidade, quando não existe outra forma de você se opor e manifestar suas opiniões políticas para o país e para a defesa dos interesses do povo. A outra reflexão é por que que eles tentam esquecer isso aí, relevar. Por quê? Porque o que as classes dominantes mais temem é a resistência popular. Aqui no Brasil, eu acho que essa discussão é viva, é atual, porque aqui no Brasil, há pouco mais de um mês, eu acho que nós perdemos uma oportunidade de questionar firmemente esse golpe. Como? Existiam milhares de pessoas naquele dia 7 de abril, sábado, em São Bernardo, onde havia já se decretado no dia anterior, no final da tarde, a prisão do Lula e aqueles milhares de militantes ali estavam para impedir que Lula fosse preso. Eu acho que nós perdemos a oportunidade de confrontar esse golpe, porque a única forma que eu vejo hoje de confrontar esse golpe é através da mobilização popular, da força do povo, porque acreditar nessa justiça é pura ilusão. A Gabriela Lima está dando um bom dia para a gente com uma carinha e com um coraçãozinho. Seja bem-vinda, Gabi. O Birajara Sousa está dizendo que o último recurso do oprimido diante do que poderia ser desmesurado do oponente. A gente vai para o nosso break e na volta a gente continua com essa conversa aqui. A gente está animada. DEMOCRACIA NO AR É isso, você, nós estamos ouvindo, conferindo o programa DEMOCRACIA NO AR que é um espaço dos movimentos sociais do Ceará. Temos o apoio cultural da AFBNB, MOVA-SE, SINTAF, SINFARSE, o show Advogados Associados e ainda Sindicato dos Bancários. Estamos ao vivo nas emissoras Atitude Popular, Rádio Classista, Liberdade AM de Boa Viagem, Camponês FM em Crateus e 25 de Maio FM em Madalena. Logo mais, a Canudos FM também em Boa Viagem vai reprisar o programa para você. Estamos ao vivo na página DEMOCRACIA Participativa CE no Facebook, na página do Daniel Pio Bezerra, o blog da Dilma e outras páginas pessoais que estão compartilhando o programa DEMOCRACIA NO AR. Para você que está chegando agora, bem-vindo, bem-vinda, tá? O programa DEMOCRACIA NO AR é uma realização do movimento DEMOCRACIA NO AR. DEMOCRACIA PARTICIPATIVA. Fortaleza, Ceará, Brasil, Mundo, agora são 10 horas e 33 minutos. Atitude Popular, sua rádio com atitude. A gente já vai direto para a segunda parte do programa ao comando de Marina Valente. Comigo mesmo, Souza, o Birajara Souza está falando a força do trabalhador é o trabalho, se o trabalho parar o bolso do patrão estremece, verdade? Paralisação geral já, tomara que a gente consiga uma greve geral de verdade, estamos precisando, mas o que eu queria perguntar, Souza, com você falando, eu me lembrei de uma música do Chico Buarque, até falei, Chico Buarque não estala aqui, porque é muito simbólica, que ele fala da invasão de casa com a ditadura chegando. Então, acorda amor, eu tive um pesadelo agora, sonhei que tinha gente na escada, fazendo confusão, e aí ele diz, era dura a nossa doce criatura, e aí ele fala assim, chama o ladrão, chame o ladrão, por quê? O que ele faz com essa música? O que ele quer dizer com essa música para você que está nos ouvindo e sabe que eu sou péssima cantando, ou pelo menos descobriu agora? E, na situação que estava, era melhor chamar o ladrão do que chamar a polícia, chamar a ditadura, porque a ditadura era muito pior do que um ladrão, né? E eu estou falando isso porque, ultimamente, anda com essa moda, né? De falar, se punir os militares, tem que punir o que o outro lado fez, vocês eram terroristas, vocês eram... Eu queria saber, gente, qual é o crime que um único militante comunista cometeu na ditadura militar? Quem é a vítima desse único crime? Talvez o embaixador americano que foi sequestrado lá pelo Tomando Gabeira em troca da liberdade de muitos, pode ter sido considerado um crime, mas ele não está reclamando, inclusive recomendo ver o filme que é isso, companheiro, que mostra, inclusive que ele foi tratado de uma forma como os ditadores não tratavam os nossos militantes, né? E eu não sei de onde eles estão querendo que culpem a gente por algum crime, mas... E o sequestro foi para trocar por presos políticos que estavam sendo torturados. Exatamente, sendo torturados, porque crianças, inclusive, algumas delas eram crianças, saíram daqui do Brasil, a exigência de muitos daqueles que foram libertados em troca da vida do embaixador era pela liberdade de algumas crianças que tinham sido detidas junto com seus pais e para que pudessem retirar do país esses meninos que têm traumas até hoje. Então, assim, não houve, entendeu? Não houve esse crime, o crime que os comunistas ou que todos aqueles que lutavam pela liberdade naquele momento cometeu foi querer falar e querer votar. Se isso for crime na cabeça de vocês, eu não sei, entendeu? O que não seria crime. Então, eu queria que vocês comentassem isso, Souza. Por favor. Você falou no Chico Duarte, e é bom lembrar que a produção cultural, apesar da ditadura, é muito rica nessa época, viu, Marina? O Gozaguinha, por exemplo, foi... considerado o autor mais censurado, mais censurado, porque todas as suas músicas, suas composições eram de protesto sobre a ditadura militar. Tem uma que fala até que é sobre as memórias de um tempo em que lutar por seus direitos era um defeito que mata. Essa música é uma expressão muito forte e verdadeira, porque era isso. memórias de um tempo em que lutar por seus direitos era um defeito que mata. Ou seja, eles matavam mesmo. Entende? E a história está repleta disso. E você falou em crianças, tem um caso, inclusive, que comoveu o país, porque inicialmente pareceu ser um caso comum, um caso policial comum, que era da menina de sete anos, chamada Lídia, que foi sequestrada na porta da escola, desapareceu, então se achava que era um crime comum. Só que se descobriu que o filho do ministro estava envolvido, o ministro da época, Fred Busay, se não me engano o nome. Entende? Ela foi estrupada. Foi estrupada, encontrada nua, cheia de hematomas. Entende? Foi uma coisa extraordinária. E o que aconteceu? O caso, como inicialmente se achava que era um crime comum, que não tinha conotação política, quando se descobriu que tinha o envolvimento de um filho do ministro da ditadura, imediatamente o ministério da justiça, que existia, entre aspas, é igual à justiça atual. Proibiu a imprensa toda comentar o assunto. Então você vê o que era o caráter dos militares. E até hoje ninguém foi responsabilizado. Exatamente. Então veja, o processo foi arquivado, foi extinto e os comentários também. Foi tudo censurado. Aí eu fico também para perguntar, tem gente hoje e cada vez mais se manifesta, inclusive no programa Democracia no Ar, se manifesta no nosso canal do YouTube, defendendo a volta da ditadura militar. E aí eu queria, hoje mesmo eu postei um comentário para uma companheira falando sobre as atrocidades que hoje existem, como essa, novamente, a decretação da prisão do Zé Ticeu, a retirada das prerrogativas constitucionais que o presidente Lula tem. E isso tudo tende a piorar. Então a companheira no grupo nosso da democracia participativa disse que está pior que a ditadura. Eu disse não, pior não. Que pior que a ditadura militar, eu só penso na história o nazismo. O nazismo que executou milhões de pessoas friamente o holocausto. Mas estamos quase lá. Mas, eu faço a ressalva, estamos diante de uma situação, estamos numa ditadura assim, que não é militar, uma ditadura principalmente pelo poder judiciário, com o arremedo legal, aparentemente as instituições estão funcionando, congresso, a justiça, eleições que vai estar aí, mas é só um arremedo. Porque na prática há um exercício de atos arbitrários sem respaldo legal, apenas dizendo que está dentro da lei, mas não está. com a própria prisão do Lula. É uma falsidade que nós estamos vivendo de chamada de democracia, que na verdade é a ditadura. Mas o pior é que atos fascistas de natureza de um Estado autoritário estão cada vez mais ocorrendo no nosso país. E se a gente não barrar isso, corremos realmente o risco de voltar a uma ditadura militar no nosso país. urariana moto que andou a suége e deu um cheiro no ombro da Marina Valente. Ele viu isso. Urariana, quase urariana. Eu puxei aqui, dei uma puxada de lado, como se você esquece às vezes. A Maria do Socorro está dizendo, acho que hoje tem muitos covardes. Daqui a um tempo vão ver quão mal esses golpistas fizeram no nosso Brasil. Aqui mesmo, em Garanhuns, ficam me perguntando por que os sindicatos não fazem nada. Primeiro de maio deixou muito a desejar, não foi feita nenhuma mobilização. Andamos perguntando bastante sobre isso, Maria do Socorro. A gente precisa realmente que o movimento tenha uma pegada mais forte, o movimento sindical. O Birajara Souza está dizendo, isso é apenas o prosseguimento da desconstrução da imagem do PT e de toda a esquerda. E a Maria do Socorro está dizendo, justiça agora tem partido. E como? A imprensa também. A imprensa também. Partido da imprensa golpista, entende? E temos agora a justiça também, partidarizada. Está aí o Moro, tirando fotos, com o Dória, entende? No seu estado que eu acredito que ele já deve ter a cidadania americana, porque está uma hora, vive lá, faz a maldade aqui, corre para lá para poder receber, vamos dizer, homenagens. então está claro, inclusive ele chegou a lamentar, disse que foi um erro ter batido foto com o Aécio Neves, e agora está com dor, é a mesma coisa, o PSDB não resiste, ele não resiste. Ela está dizendo, é verdade, amigo. Esdras, teve, alguns corpos foram jogados por cima do helicóptero, outros foram enterrados, no próprio depoimento da entrevista desses ex-militares, que foram regimentados ali dentro da população, eles dizem que sabem onde estão os ossos, apontaram, mas as donas das casas acimentaram os ossos, disseram que não queriam que retirasse, que mexesse, enfim, tem uma tentativa de esconder esses corpos, que faz parte dessa tentativa de silenciamento do que aconteceu, de não gerar um mito, de não gerar uma arte, então a ditadura fez muito isso, fez com que houvesse uma tentativa de se apagar a história desses jovens. Queria que você falasse por que isso, e queria que você falasse também como é que o PSDB ao longo da sua trajetória fez esse resgate da memória, porque todos eles são muito presentes para todas as gerações de juventude que se filiam ao partido, e eles estão presentes em atos, em visitas, inclusive, que o partido faz constantemente ao Araguaia. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre essa tentativa de apagar e a nossa tentativa também de resgate. assim, essa questão de apagar a história não é uma coisa exclusiva do Araguaia, é uma coisa própria dos nossos tempos, entendeu? Se você perguntar, por exemplo, a própria questão do padre Cícero, da República de Cixaramobim, dos prédios históricos no Ceará, apagar a história, ele tem duas questões, é um povo que não sabe de onde veio, não sabe para onde vai. Então, quando você não sabe, quando a... aí você cria uma flexibilização da consciência e, consequentemente, o capital consegue com mais facilidade fazer seus movimentos. assim, se você tiver ali, por exemplo, vamos pegar, vamos dizer que se um deles tivesse morrido na cidade, se você tivesse uma lápide lá, aqui morreu, fulano, a especulação imobiliária não poderia usar aquele terreno. Então, apagar a história, ela funciona como uma questão da flexibilidade do capital e ele serve para as ditaduras de maneira geral para manter o seu poder. Então, apagar essa história do Araguaia, ela é importante do ponto de vista de não empoderar as novas gerações, porque, por exemplo, se você tiver, se você nacionalizar uma pessoa como Oswaldão, que é um negro do Rio de Janeiro, que foi para a União Soviética, que estudou, fez engenharia, etc. e tal, outras pessoas, pelo exemplo, repetiriam o exemplo. Então, é necessário apagar para que os jovens não se inspirem. Aí, quando você tem duas opções, uma questão dessa de guerra de guerra, vamos dizer, guerra semiótica, ou você apaga ou você desmoraliza. O Lula tentaram apagar, o Lula tentaram desmoralizar, tentaram desmoralizar, e estão tentando desmoralizar todo o tempo para que novas pessoas não se inspirem no Lula. Eu vou até contar um caso assim. Posso contar um caso? Pode. Por exemplo, que caso é esse? É, né? Eu fiquei com medo agora. Posso contar um caso? Olha assim como se... Pronto, a mulher vai censurar agora. Vou falar duas coisas. Um caso assim, por exemplo, o Lula foi naquele dia que ela fala, cada um dia um Lula, aí teve um grande sindicalista que fez a sua assembleia, cada um é o sindicato, sou eu. Essa própria fala do Lula se repete... Já está sendo absorvida pelas entidades, pelas lideranças sindicais. E isso acontece de uma forma muito individualizada em cada local. Então, é porque, assim, a gente acha que os militares eram pessoas despreparadas, a gente sempre acha que é um tipo um bolsominho, mas era um psicólogo, eram pessoas formadas, estudadas, estudadas gestaltas, psiquiatras. Então, eles sabem que, por exemplo, figuras como Oswaldão, Marilus Petit, a Jana Barroso, elas inspiram e criam questões de repetição. Aí, nós vamos falar de dois episódios que o Souza falou da questão da Legião dos Esquecidos, que é a música do Gonzaguinha. Quando eu estava vindo para cá, eu me lembrei que há uns seis anos atrás, acho que em 2012, 2013, eu tinha escrito uma música que era a interpretação dessa música. Eu estava na faculdade e gostava de interpretar algumas músicas para melhorar a redação da escrita, para tentar soltar o texto. Aí, eu gostava muito dessa música e me parava na música quando ele citava Júlio de Santana. Aí, eu perguntei, quem é Júlio de Santana? Aí, eu sabia logo que era o Pernambucano e que era o Castanário de Ligas Camponesas. Só que, quando eu joguei na internet, Júlio de Santana, eu parei num documentário, quer dizer, na verdade, era um vídeo do YouTube, de uma palestra, de um livro que chama-se O Nome da Morte, que eu acho que o Gonzaguinha nem tinha como conhecer, que esse detalhe não é óbvio, acho que nem precisa do bem muito saco esse detalhe. De que era de um pistoleiro responsável por 492 mortes, é o maior pistoleiro vivo do Brasil, e que ele foi contratado pelo regime militar para ser trilheiro na região da Araguaia. Foi contratado pelos militares. E ele, aí, nesse livro, O Nome da Morte, aí ele vai contar, ele conta como foi as várias mortes que ele fez, vários episódios, ele, ele diz, não, eu não quero matar, não, mas assim, eu gosto de ser barcedero, barbaça deve dar dinheiro, então, eu mato ali e vivo três meses. É assim, normal. Aí, ele, no episódio da Araguaia, ele cita que estava na tortura de Genuíno, e ele foi a pessoa que deu o tiro de Maria Lúcia Petit. Aí, ele disse que atirou. Aí, ao fazer a agenda da FETRASSE, a gente fez a agenda da FETRASSE, ele aparece, ele cruza com um personagem chamado Koyoyoyó, que era um camponês que ajudava os guerrilheiros. Ele se filtrou dentro das aldeias, ganhou a confiança e, ao buscar a água, matou Maria Lúcia Petit com um tiro. É, porque, inclusive, era um assassinato muito covarde, né? Alguns. Aí, além desse detalhe da questão do Júlio de Santana, que eu acho que vale a pena assistir a palestra do autor, que é o... já pego o nome dele aqui, é um livro muito interessante, e eu acho que tem que cruzar os dados, e que faz isso ao jornalismo investigativo. Essa questão também da... que eu me lembrei de outro episódio, quando ele falou de censura, é do Paulo Sousa Pinheiro. O Paulo Sousa Pinheiro tem um grande documentário que está no YouTube, acho que foi um trabalho de escola, um trabalho de uma faculdade, que, ao entrevistar o Paulo Sousa Pinheiro, ele comenta sobre a censura no regime militar. Aí, ele disse que estava indignado de ser censurado, aí ele fez uma letra muito dura, direta, de uma linguagem direta, e aí ele sabia que ia ser censurado. Aí, ele aproveitou que o Agnaldo Timóteo estava levando as letras dele e tacou a letra dele no meio do Agnaldo Timóteo. Como a ditadura tinha... não, o Paulo Sousa é censurado, aí o Agnaldo chegava e já estava com carimbo. Aí, ele conseguiu aprovar a música e a música, essa música é a música Pesadelo, e ele fala, inclusive, de que soube que era uma música cantada por guerrilheiros no meio das selvas, possivelmente, pode ter sido alguns do Araguaia. O Birajara Sousa está falando, o PSDB já embarcou no Anal dos Desesperados e pedindo para o pessoal compartilhar, compartilhem, seus amigos precisam participar. E, outro comentário que ele fez é, se a escola não faz menção a esses eventos, cumpra os pais fazerem isso. Não se pode deixar a educação apenas por conta das escolas. A história precisa ser contada. E aí, Sousa, o documentarista escolheu uma ótica diferente, porque ele foi entrevistar um lado que a gente não tinha visto ainda em documentários, enfim, em filmes, enfim, que é o lado desse pessoal que foi recrutado para servir ao exército. Você fala do Bial? O documentarista fez essa ótica, ele escolheu essa ótica para fazer o filme. Ele não entrevista nem os guerrilheiros, nem as famílias do guerrilheiro, nem os militares, nem a população. Ele entrevista exclusivamente aquelas pessoas que foram, que eram da população local, que foram selecionadas para serem soldados e que fazem relatos de sofrimento e tortura da mesma forma e que tem pesadelos até hoje. Um perdeu os testículos, o outro tem pesadelo com o pessoal da guerrilha até hoje, porque ficou agoniado com o que viu, enfim, eram pessoas sendo torturadas de forma bruta na frente deles, enfim, foi a ótica que ele escolheu. Mas ele foi entrevistado e o Bial faz uma pergunta, ele faz perguntas que mostram que a Corrida do Globo está novamente tentando trilhar um conto da história da forma como ela pretende contar. E, ao mesmo tempo, o Bial pergunta a ele se ele entrevistou os militares, ele disse que ele entrevistou antes de fazer o filme, mas que escolheu não botar a narrativa dos militares. O Bial pergunta se ele entrevistou o PCdo B, ele diz que entrevistou mais do que até os militares, mas também que escolheu não fazer essa opção, que ele queria realmente contar uma outra ótica. E aí o Bial fala como se ninguém falasse da guerrilha, como se falar da guerrilha fosse uma grande novidade ou ele tivesse descoberto a última Coca-Cola do deserto, como você diz na expressão aqui do Ceará. e como se inclusive o PCdo B não falasse sobre isso, não discutisse isso há tanto tempo tanto na sua história. E a Manuela sai com uma carta de resposta, uma carta aberta. Eu queria ler até alguns trechos. Pronto, e aí é isso que eu queria que eu falasse, que não só você lesse os trechos, mas você também comentasse sua opinião sobre isso. Eu não vou ler a carta toda, até porque o tempo não permite, mas alguns trechos interessantes. Ela começa dizendo é o seguinte, em 1º de janeiro de 2005 tomei posse como vereadora de Porto Alegre. Terminei o meu discurso de posse da mesma forma que já havia terminado outros tantos, afirmando que, abre aspas, tarda, 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 mas não falha. Aqui está presente a juventude do Araguaia. Essa palavra de ordem me acompanha desde 1999, ano em que me filiei à União da Juventude Socialista e mais tarde ao Partido Comunista do Brasil. Essa palavra de ordem tarda, tarda, mas não falha, da UJS, é dita, repetida, em todos os eventos que a UJS participa no Brasil inteiro. Entende? Esse é o primeiro dado para mostrar que o PCdoB, que é formado principalmente, a UJS é formado principalmente por militantes do PCdoB, que mantém viva a história do Araguaia. Mas ela prossegue e é importante destacar aqui que ela cita, por exemplo, você viu um filme de Ronaldo Duque chamado Araguaia, Conspiração do Silêncio? Foi lançado uma década antes, em 2004, no congresso da UJS. Há também um documentário chamado Camponeses do Araguaia, a guerrilha vista por dentro. É bom que eu já estou dando dicas aqui para quem quiser conhecer melhor a história do Araguaia. foi produzido pela Fundação Maurício Grabois, a partir dos depoimentos de moradores da região. É de 2010, foi dirigido por André Fernandes e Ana Pé. E ela conta aqui que Maurício Grabois, essa fundação que existe, que produz livros, inclusive vários, sobre o Araguaia. Maurício Grabois era nada mais, nada menos, que o comandante da guerrilha do Araguaia. Era o coordenador de todas as ações da guerrilha do Araguaia. Era do comitê central do PCdoB. E é o PCdoB que mantém a Fundação Maurício Grabois. Ela termina dizendo assim, a fundação do nosso partido, aliás, no Rio Grande do Sul, a União Estadual de Estudantes, o EEE Livre, é conhecida como JUC, em homenagem a João Carlos Rás Sobrinho, estudante de medicina executado na guerrilha. E vai citando, e termina dizendo o seguinte, João Amazonas, presidente do partido, ao morrer em 2002, teve suas cinzas jogadas no Araguaia. O partido foi, o pedido foi registrado em bilhete em seus últimos momentos de vida. Nesse bilhete, o João Amazonas pede para colocar as cinzas dentro do Araguaia porque era uma forma de honrar a memória dos guerrilheiros do Araguaia e se juntar com eles ali onde eles heroicamente tombaram. Então, o BC do B, quem conhece, faz um esforço enorme em livros, depoimentos, filmes, entrevistas, debates, para manter viva a história do Araguaia. Então, a Globo e o Bial, com o porta-voz dessa emissora, age mais uma vez tentando manipular a verdade e, em vez de denunciar as forças armadas que até hoje não reconhecem a existência oficialmente da guerrilha do Araguaia, ataca o PC do B, mas ataca exatamente por aquilo que o Ezas colocou, para que este exemplo heroico de resistência à ditadura não seja seguido pelos jovens principalmente. Mas, aí o JAS demonstra que esse objetivo não está sendo atingido pelos golpistas. Com certeza. O Raleano Mota dizendo, um dia que eu espero que não demore, precisa de um programa sobre música popular brasileira na história. Nós podemos também contar a história do Brasil cantando pelas canções. Outra música cantada pelos guerrilheiros no Araguaia era a viola enluarada da dupla dos Irmãos Vale. A voz que canta uma canção se for preciso vai à luta. Exatamente. Sugestão bacaníssima essa do Raleano, da gente fazer aqui um programa sobre o caminho da música. De música. Entre outros assuntos, poderia preparar a produção de um programa voltado para resgatar a produção cultural e aí eu colocaria na sua musical também a produção sobre censura, por exemplo, que representou o Pasquinha, a opinião. Aqui no Ceará tinha um mutirão, jornal mutirão, isso em plena ditadura. Aliás, no Ceará também saiu um guerrilheiro, né? A gente tem um representante cearense, um guerreiro, que é o Bergson. Teve o custódio e a Jana, que era radicada no Rio de Janeiro, mas é cearense. Mas ela sai do Rio, né? A gente homenageia aqui, inclusive, o Bergson com muita frequência lá na sede do partido. Tem um espaço dedicado a ele, na sede estadual. E era muito jovem, muito jovem mesmo, sim. Estudante... Bergson, o Bergson. Gustante, um rapaz bonito, prima aqui, inclusive, de algo... Tem a família dele toda aqui, muito atuando. A mãe lutou muito para encontrar a sede e foi só recentemente que eles puderam, né? Enterrar o Bergson da forma apropriada como a família sempre sonhou, né? Que é você poder chorar aos seus mortos, saber o que aconteceu nos últimos minutos dele. Você imagina se essa mãe, gente, e não saber o que aconteceu com o seu filho num dia sair, porque, de alguma forma, para tentar sobreviver também, porque todas essas pessoas que foram para a guerrilha, tanto os jovens como os militantes de mais idade, eles foram porque eles já estavam extremamente perseguidos no espaço urbano. Então, foi uma forma, inclusive, do partido tentar proteger eles, botar eles no... Olha, não está dando mais para segurar aqui, vocês vão ser presos a qualquer minuto, vocês já estão perseguidos, já caíram nas mãos da ditadura algumas vezes. Então, nós estamos mandando vocês para o Araguaia para tentar constituir ali alguns laços, Nós não podemos deixar também de dizer que o Araguaia não foi assim, um foco, simplesmente, como outras guerrilhas ocorreram. Havia toda uma concepção, ele começou a ser preparado ainda em 66, com a ida do Oswaldão, foi o primeiro. O Araguaia era uma concepção de fazer o trabalho político no campo, e foi feito. Exatamente, de base, de junto com a comunidade. Eles abriam negócios. E foi abortado. É importante dizer que a guerrilha foi abortada do seguinte modo, porque foi descoberto o trabalho que estava sendo feito, entendeu? Então, as Forças Armadas fizeram três campanhas, chamadas de cerco e aniquilamento, para acabar, para destruir aquele trabalho político que estava sendo feito. porque eles chegaram, abriram vendinhas para fazer uma forma de conversar com a população. Eles tinham preparado, era uma forma de consertizar. Eles tinham, tinham os acampamentos que faziam a preparação armada. Ah, sim, mas eram armas incríveis. Mas cada um, cada um era integrado à vida, tinha médico, tinha enfermeiro, tinha comerciante, tinha... A gente alfabetizando, fazendo papel de professor. Professor, exato. Foi assim que eles se integravam. a população local. A ideia, na verdade, era criar um... posso dizer assim, o dourado da consciência, né? Dentro da mata, dentro da... Porque eles acreditavam na luta do campo e tal. E não se restringir, né? Ah, vamos chegar a sair invadindo, atirando. Não era essa a intenção. A intenção era conscientizar as pessoas do campo, na formação. Tinha, inclusive, Souza, e é que tá, ainda tinha essa coisa do braço armado, mas muito mal armado. A gente não tinha condições armadas como o exército ou os militares tinham. Era uma coisa mais pra defesa, pro dia a dia. Conhecimento de selva. Então, eles foram treinar o que seria viver numa selva durante muito tempo. então tinha a coisa do saber sobreviver, o treinamento de mata, que o próprio exército faz o treinamento de mata. É por isso que o PCdoB costuma mencionar resistência do Araguaia, propriamente guerrilha, pra não confundir que era simplesmente um foco, guerrilha, que iria fazer a revolução no Brasil. Pois é. E aí, enfim, tem todas as ideias tortas que estão sendo colocadas, mas eu acho que vale muito a pena de quem quiser conhecer mais, buscar, procurar os livros. Já que, pelo menos, isso a Globo fez, que foi despertar, a gente vê pelos comentários das pessoas aqui, algumas não tinham a menor ideia do que acontecia. Então, se pelo menos ela tocou nesse assunto, e fez com que algumas pessoas acordassem, que agora que elas acordaram, que elas busquem saber mais, busquem saber da guerrilha do Araguaia, vale a pena, de repente, ir numa sede do PCdoB e ir no seu estado, quem está aqui no Brasil, no território brasileiro, buscar as sedes estaduais do partido, e que muitas delas têm biblioteca, e você pode encontrar livros sobre o Araguaia por lá, ou então conversar, eu queria falar com algum dirigente, saber de algum dirigente aqui, um pouquinho mais sobre o que foi a guerrilha, muitas das sedes têm, inclusive, quadro com as fotos dos guerrilheiros, dos mortos e desaparecidos, não só da guerrilha do Araguaia, mas de toda a ditadura militar, e se confrontar com essa história, porque as pessoas, é o que eu digo, as pessoas estão com uma ideia muito torta do que é a ditadura militar, elas andam achando que os lados, que era o lado que estava lutando por liberdade, por voto, fez horrores, foram assim, pessoas que saíram por aí cometendo altos crimes, e não foi, na verdade, eram estudantes de medicina, de direito, de escola técnica, eram uma moçada na maioria, ou eram intelectuais, eram artistas, eram escritores, eram músicos, que estavam sobre uma perseguição, simplesmente porque eles queriam ter o direito de ser livres e escolher o destino do seu país, eles não estavam nem querendo instaurar uma ditadura comunista, gaysista, não sei o que lá, nós conto como o pessoal fala, não, nem era isso, não existe um plano de implementar o comunismo de imediato, eles estavam na verdade resistindo a um golpe que foi dado, então, estavam num processo de resistência, que precisa ser conhecido, e o que aconteceu com essas pessoas, porque teve crianças, no outro dia teve isso, ah, teve um grupo de católicos, que eu participo, que o pessoal veio dizer que não existia a ditadura, que os comunistas não gostavam de católicos, e que não sei o que, que não se dá de conta, você disse assim, cara, você já soube quem foi o Frei Tito? Vocês conheceram, por acaso, teve gente até religiosa que entrou na roda dos militares, entendeu? Então, vamos conhecer mais essas coisas. infelizmente, apoiou o golpe, né? No início, mas depois, quando muitos se rebelaram contra, entraram na roda e sofreram as consequências disso. O Helder Camp, por exemplo, que foi integralista no passado, na época do Getúlio, foi um dos que mais lutou contra a ditadura. Então, essa é uma história que todo mundo precisa conhecer, vale a pena. Foi o Helder Camp que é cearense, mas depois passou a militar no ZC, como um acebispo de Recife e Olinda, né? Inclusive, eu morava lá na época. Olha, é importante encerrar este programa com o final da carta da Manuela. Bial, nós do PCNB não silenciamos e nem fingimos que não aconteceu. Referindo-se à Guerrilha do Araguaia, lógico. Lutamos por justiça em voz alta, há décadas e por gerações. Ficamos felizes que você tenha finalmente escutado. Afinal, nós sempre acreditamos que tarda, mas não falha. Aqui está presente a Juventus do Araguaia, que é o resto desse grito. Ela deixou subtenido, né? Tarda, tarda, mas não falha. Aqui está presente a Juventude do Araguaia. O Birojaiva Souza está falando quando eu era jovem, o japonês era a personificação do mal, pois era assim retratado dos filmes americanos. No Brasil, os guerrilheiros passaram a ser vistos como bandidos. É isso mesmo, né? É impressionante como a indústria cultural tem seus efeitos. Enfim, queria agradecer demais a participação de todos vocês que estiveram aí através dessas rádios parceiras. Elas que têm esse importante trabalho levar cada vez mais longe a voz dos movimentos sociais. Obrigada, Souza, por mais uma vez você aqui que está fazendo às vezes de comentarista, entrevistado, diretor-geral, tudo junto, tudo misturado. Obrigada, Édia, também, nosso produtor, que agora vai ter que se virar aqui para trazer esse programa que o Rariano sugeriu para a gente. E obrigado também você que esteve aí através do Facebook, curtindo, compartilhando e comentando na nossa página Democracia Participativa CE no Facebook. Vocês também são comentaristas desse programa e nós amamos vocês muito, mas não deixem de entrar lá no TV, atitude popular no YouTube, não, porque inclusive a gente precisa de reforço por lá, porque nós estamos em alguns vídeos sobre ataque aí dos odiadores, então a gente precisa de vocês lá guerreando junto com a gente para a gente lutar pela democracia. A Maria do Socorro está dizendo aqui ótimo programa, obrigado querida, obrigada pelas salvas de palma também que você está mandando e os muitos beijinhos, a gente adora esse carinho, né, Jonathan Neto? Como a gente gosta de um chamego, é com você. Democracia no ar. É isso, Mariana, nós acabamos de ouvir, de conferir o programa Democracia no ar, que é um programa dos movimentos sociais do Ceará, temos o apoio cultural da AFBNB, Sintaf, Sinfarse, Mova-se, o Show Advogados Associados e Sindicato dos Bancários. Apresentação dela, Marina Valente, produção de Esdras Gomes, locução técnica Intervenções, comigo Jonathan Neto, hoje comentários especiais do Souza Júnior. Agradecemos as nossas parceiras, a Rádio Classista, Canudos FM, Liberdade AM, Camponês FM e 25 de Maio FM, ainda o blog da Dilma, ao Daniel Pio Bezerra, páginas do Facebook e você também que fez o mesmo, compartilhando o programa de hoje. A todos, a todas, bom dia, boa tarde, boa noite, bom final de semana, a gente se vê, a gente se fala, até lá. Democracia no ar, atitude...